Olá, seguidor, que bom que estamos juntos novamente, muito legal saber que você está aí me assistindo, grato pela audiência que você está me proporcionando, grato pela sua presença nos vídeos, pelos seus comentários, pelas curtidas, pelo compartilhamento, grato a você que se inscreveu no canal. E para você que ainda não é inscrito, aproveita agora e se inscreve aí no canal, ok? Eu sou o Master Coach André Bernardo, sou coach financeiro, e hoje vou falar sobre a moeda XRP, uma moeda um tanto quanto controversa para muitos, é uma moeda dos bancos, é uma moeda que atende somente às necessidades do mundo corporativo e centralizador. Acontece que a XRP tem uma possibilidade enorme de valorização, rumores dizem que essa moeda, a XRP, pode se transformar num novo Bitcoin. Especialistas afirmam que a XRP pode valorizar, especialistas afirmam que a XRP pode valorizar 5 mil por cento, 10 mil por cento no curto prazo. E eu vim hoje aqui falar com você sobre essa moeda incrível, essa moeda com potencial absurdo que você precisa conhecer. Lembrando que esse vídeo é um vídeo de caráter educacional, aqui não será dado nenhuma indicação de compras, eu não vou falar se você deve entrar ou sair do mercado, eu não vou indicar nenhuma moeda. Tudo que você vai fazer no mercado de criptomoedas é sua responsabilidade. Você pode vir aqui, me ouvir e a partir daí você tira as suas conclusões para entrar, sair, comprar, vender e aqui não será dado nenhuma indicação para você fazer ou deixar de fazer alguma coisa. Dito isso, vamos falar um pouquinho de XRP. XRP é um token da empresa Ripple Labs que tem a missão, o propósito de acelerar as transações de dinheiro transnacionais e também facilitar os pagamentos internacionais. É uma moeda que os bancos adoram porque ela tem uma velocidade super rápida, ela tem uma possibilidade de redução de custos absurda. transações com XRP são quase grátis diante da que é cobrada no mundo tradicional, ok? Você pode estar pensando por que o XRP ainda não explodiu, por que é uma moeda que está travada, por que está acontecendo que ela não desenvolve. A XRP enfrenta um processo junto à SEC. A SEC é a Comissão de Valores Norte-Americana, ok? Então, eles estão processando a XRP, a Ripple Labs, porque eles alegam que a XRP é um título que proporciona ganho de capital e, por ser assim, ela devia ter um registro na SEC, na Comissão de Valores da América do Norte. E a XRP não tem esse registro. Por quê? Porque ela é uma criptomoeda, ela é um ativo digital e não tem relação com segurança, não tem relação com títulos, ok? Então, a SEC pegou e criou esse processo contra a Ripple, acusando a Ripple de ser um título e, se ela é um título, ela tem que parar de operar e pagar uma multa trilionária, porque ela não é registrada, quando nós sabemos que XRP é uma criptomoeda. Muitos rumores apontam dizendo que é uma manobra do governo americano para que a XRP fique presa no preço, que congelada, que tem um teto, ela não consiga ultrapassar aquele teto, para que grandes instituições americanas possam se preparar para essa mudança na forma de fazer pagamentos internacionais. Hoje, o que se tem é o conhecido SWIFT. O SWIFT é um programa, uma plataforma de pagamento internacional, que só a partir do SWIFT, uma empresa consegue receber dinheiro, mandar dinheiro e aceitar pagamentos e fazer pagamentos internacionais. É só com o SWIFT. O SWIFT é uma ferramenta internacional no mercado financeiro. O que acontece é que tem um projeto que já está tramitando há muito tempo nos governos mundiais, chamada ISO 20022. Transacionado de forma internacional, seja um dinheiro criptográfico. A ISO 20022 prevê que toda transação internacional que envolva dinheiro, transferências internacionais de importância ou pagamentos e recebimentos, seja feita de forma criptográfica, que tenha um modelo digital, que tenha um dinheiro digital sendo usado. Foi criado esse ISO 20022 e tem até o ano de 2025 para ser implementado. Tem uma data limite, tem um deadline, que é 2025. Muitos países do mundo já estão se preparando, inclusive colocando em prática. A ISO 20022 fazendo testes com a moeda XRP e outras moedas também que têm a plataforma digital de transferências e recebimentos e pagamentos internacionais. A XRP hoje é a que está mais bem preparada, ok? Porque ela já está nesse caminho há bastante tempo. As outras moedas surgiram nesse ecossistema, mas não estão tão desenvolvidas como o XRP. E qual a importância disso para você? A importância é entender que todos os países do mundo vão ter os seus CBDCs. E o que é um CBDC? É o dinheiro digital. Por exemplo, o real será real digital. O dólar se transformará em dólar digital. O euro, euro digital. E assim acontecerá com as moedas do mundo inteiro. Nós já estamos experimentando no Brasil o Pix, ok? E o Pix usa a estrutura da XRP. O real digital também já teve estudos como a XRP. A XRP é muito influente no modelo operacional do real digital. Bancos como Itaú, Bradesco e outras instituições grandes também já se beneficiaram da tecnologia XRP, da tecnologia da Ripple, para fazerem transações e prepararem alguns produtos digitais. O Pix é o mais famoso de todos eles. O dinheiro vai ser digital. Ele já é digital, na verdade, com o Pix. A XRP é uma estrutura que vai emprestar sua tecnologia para os bancos centrais criarem seus CBDCs. Um CBDC é o dinheiro digital de cada país. A partir desse momento, querer pensar em centralização, a partir desse momento, não querer a XRP porque ela é a moeda dos bancos, passa a ser uma situação infantil, até dizendo. Porque o mercado todo vai ser direcionado para a moeda digital. Todas as transações transnacionais serão criptográficas. E a XRP entrará com a tecnologia para acelerar esse processo. Hoje, a XRP consegue fazer centenas de transações, milhares de transações por segundo, a custos baixíssimos. A XRP, que nós conhecemos hoje, ela chegou no mercado em 2012. Ela já existia, porém, com outro formato. Mas no formato atual, desde 2012, ela está entre as principais moedas do mundo criptográfico. Hoje, nós estamos na sexta posição. Já tivemos em terceiro lugar, já tivemos em segundo lugar. E hoje, nós somos a sexta moeda com maior capitalização no mercado. Eu vou mostrar para você agora. Nessa semana, estamos agora no dia 10 de fevereiro. Há uma semana que a XRP descolou do Bitcoin e conseguiu altas expressivas, chegando a valorizar 44% em sete dias. Hoje, das top 10 do mercado de criptomoedas, a XRP é a moeda que mais se valoriza. Então, é importante que você conheça a XRP. É importante que você conheça o projeto. E aqui embaixo, nos comentários, você fala para mim se você tem XRP, se você conhece o modelo. O que você quiser falar da XRP, se você confia no modelo ou não. Deixa eu mostrar para você aqui a CoinMarketCap, para você ver. Bitcoin, obviamente, é a primeira moeda. Aí, em sexto lugar, está a XRP. Nesse dia, com desvalorização de 5,96 e uma valorização de 39,58 na semana. E aí, você percebe que Bitcoin, valorização de 19, Ethereum, 17, BNB de 13, XRP de 39, Cardano de 11, Solana de 7, Avalanche de 35 e Terra de 10. Ou seja, os top 10, nos top 10, a XRP é a que mais se valoriza na semana. A capitalização do XRP, 40 bilhões, 390 milhões, 765 mil, 633 dólares. Ok? Essa é o Market Cap total da moeda. Realmente, essa é uma moeda mundial que vários países usam, várias empresas usam, milhares de pessoas físicas têm essa moeda em sua carteira. E é uma moeda que, se você quiser estudar, procurar saber, você vai gostar do que você vai ver. Ok? Porque vale a pena estudar sobre XRP, porque é uma moeda que pode surpreender muita gente no curto espaço de tempo. Então, me responde aí nos comentários o que você acha da XRP, se você tem XRP, se você tem interesse em saber mais. Deixa aqui as perguntas que você quiser deixar no comentário e eu vou ter o imenso prazer em respondê-las, ok? Esse é um vídeo para falar para você sobre XRP, para falar para você sobre a importância dessa moeda e do que ela representa no cenário mundial. Os CBDCs vão chegar, a ISO 20022 vai chegar, o SWIFT vai ter que ser eletrônico e a XRP está aí, pronta para ser usada, pronta para ser estruturada como a base desses CBDCs mundiais do Brasil, dos Estados Unidos, da Europa, do Japão, da Ásia, porque não vai ter gente. Todas as moedas se transformarão em moedas digitais e a XRP está com o protocolo, com a base, com a estrutura pronta para servir a todos esses países. E quando isso acontecer, a valorização é imediata. Que legal saber que você esteve aqui comigo, grato pela sua presença, grato por você curtir e me acompanhar. E se você ainda não é inscrito no canal, me ajuda aí, se inscreve no canal. Se você já é inscrito, dê um like nesse vídeo. Me ajuda a movimentar o vídeo para que o algoritmo do YouTube entenda que esse é um vídeo relevante e mais pessoas possam conhecer a XRP. Estou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.